Hummm, após brigas por cores brasileiras no Festival Coachella nos Estados Unidos, Anitta bloqueia o presidente Jair Bolsonaro. Boa social, começando. Oi gente, Anitta bloqueou o presidente Jair Bolsonaro no Twitter nesse sábado 16, após mensagens postadas pelos dois sobre as cores da bandeira do Brasil. Após usar uma roupa azul, verde e amarelo no festival nos Estados Unidos nesse sábado, ela escreveu que as cores pertencem a todos os brasileiros. O presidente respondeu de forma que ela considerou debochada e que tentava usar as redes sociais para gerar buzz, repercussão. Anitta então mandou o presidente se catar. Mete logo um bloco nesses administradores deles, para eles não ficarem nas minhas redes para ganhar buzz na internet. E aí, as cores do Brasil pertencem a todos, sim ou não? Boa social, notícias.